Fala aí galera, beleza? Platinado de volta, mais um vídeo do jogo Fortnite, capítulo 3, temporada 1, tarefas da protetora. A tarefa desse vídeo aqui é o seguinte, pouse em uma árvore após planar. Esse desafio aqui, ele parece ser complexo, mas ele é bem simples, você pode fazer esse desafio em qualquer modo, tumulto, solo, dupla, esquadrão ou trios, beleza? O que você precisa fazer é escolher um local, que tem aí uma, essas árvores sem ser os pinheiros, né, as árvores da parte gelada. O local que eu recomendo para vocês fazerem é aqui ó, na parte próxima ao clarim diário. Aqui você vai encontrar diversas árvores e é bem simples, plana, né, você vai ter que planar de qualquer forma. Escolha uma árvore qualquer dessas aí ó, pouse em cima e complete a tarefa, beleza? Ó, você vai precisar, pousou em cima, completou. Feito isso, se você tiver a quantidade de penas necessária para desbloquear o item, sai da partida, vai até o lobby, vai lá na parte do passe de batalha, máscara da protetora e desbloqueia a máscara coruja frondosa. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui, abraço e até o próximo. Valeu, tchau! Tchau!